Primeiro eu quero destacar da minha alegria, minha honra ver o governador Marconi já com essa disposição em me colocar como candidato do PSDB. Naturalmente eu tenho consciência muito clara que essa agenda será conduzida pelos partidos agora. O meu foco está voltado integralmente para as questões relacionadas à segurança pública. Eu não ignoro a responsabilidade de uma manifestação de apoio tão forte como essa, mesmo porque eu tenho consciência da liderança do governador Marconi, do legado que ele tem de políticas públicas ao Estado de Goiás. Nós estamos saindo de um período do tempo novo que propiciou avanços extraordinários para o Estado de Goiás. Então nós temos que ter toda uma pauta, uma agenda para os próximos anos. E esse é o nosso desafio, construir esse projeto sólido, primeiro do ponto de vista de gestão, sólido do ponto de vista político. E aí uma estrutura com o PSDB, com os partidos da base, nos dão uma solidez política muito grande na medida que elegemos 77 prefeitos nessa última eleição. A base tem 190 prefeitos, ou seja, você tem uma estrutura política muito forte para levar um projeto bom ao debate eleitoral. Eu acho que o primeiro elemento político que a gente aprende é dar palpite à oposição. Eu acho que nós temos aqui no nosso, da base, um momento de diálogo muito importante. A oposição me parece que vai ter um embrólio para resolver qual é o seu candidato, ou quais são os seus candidatos. Esse assunto cabe, compete à oposição discutir, não à base discutir. Eu volto com a ditática do futebol, quem quer ser campeão não escolhe adversário.